Deus não rejeita a oração Oração é alimento Eu nunca vi o justo Vou ficar no sofrimento Basta somente esperar o que Deus irá fazer Quando Ele sente suas mãos É a hora Tem vencedores aqui, então vamos cantar Só aqueles que vencerão Deus lá na frente Deus lá na frente Abrindo caminhos Quebrando as correntes Tirando os espios Operando os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar E Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo De noite a dia em dia Ebre as suas mãos Mais alto que puder Vamos Começa a cantar Como eu te amo 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 Estamos dormindo com nós Como eu te amo 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 Se você vem pra louvar De uma palavra de amor É Jesus Cristo Nós te amamos Jesus Nós amamos sua presença E a gente precisa entender O que Deus está falando Deus está falando com você nesta noite Aleluia Quando Ele fica em silêncio E quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Deus está trabalhando em favor da sua casa, da sua família Tome posse em nome de Jesus Basta somente esperar O que Deus irá fazer Ele irá fazer Nós queremos Jesus, o Teu poder E quando Ele estende Suas mãos É a hora de vencer Tem vencedores aqui da música da Deus Lá na nossa frente E Deus lá na frente, abrindo pernil Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ondeira os olhos pra continuar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar E Ele trabalha pra que Ele confia Meu coração continua De noite a dia E quando Ele vai fazer É que as suas mãos Uma vez só chegou Começa a cantar E quando Ele vai fazer E quando Ele vai fazer Pede, com muito, com muito louva, com muito louva, com muito louva, com muito louva, com muito louva. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós iremos continuar vencendo, 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 com muito louva, com muito louva.